Mais um caso que a gente mostra aqui de agressão contra a criança, ou seja, uma criança que era espancada e para fugir dos espancamentos, ela acabou indo embora, Leonardo? Ela pediu socorro na rua, Luares. Eu fico pensando em que mundo estamos vivendo. Esse caso aconteceu aqui em Anápolis e uma vizinha que estava passando na porta da casa ouviu os gritos da criança. Uma menina de apenas seis anos, socorro, socorro, mamãe está me batendo, Luares. E ela correu para o lado dessa vizinha pedindo socorro. A vizinha abraçou a criança e chamou a polícia militar. Para a polícia, a criança disse o seguinte, a mamãe estava me enforcando e me batendo. É lógico que a mulher recebeu voz de prisão, foi encaminhada para a delegacia, para a central de flagrantes. A mãe tem 49 anos. Ela foi autuada. É o que vamos saber agora com a delegada titular da DPCA de Anápolis, doutora Kenia Cigantini. Delegada, boa tarde para a senhora. Inicialmente, esse caso foi registrado como o quê? Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, o delegado plantonista entendeu que houve vias de fato, que é uma agressão sem lesão corporal. E ela foi autuada em flagrante por esse motivo. E agora, dando sequência às investigações, possivelmente nós vamos alterar essa tipificação criminal para o crime de maus tratos, tendo em vista que há relatos que indicam que essa agressão não foi um fato isolado e sim corriqueiro. Vizinhos chegaram até o local, inclusive, justamente para ter essa oportunidade de relatar que as agressões são frequentes. Inclusive, os vizinhos contaram para a polícia militar que não era a primeira vez que a criança estava apanhando a mãe. Era corriqueiro. Então, sempre a mãe agredia o filho, né? Por isso que pode mudar a tipificação dela. Isso. No caso, os maus tratos, eles se caracterizam justamente pela repetição dessa disciplina, sem moderação, ao que parece é o caso. E gostaria de ressaltar, Leonardo, que a própria autuada, ela relata que tem problemas psicológicos, está em tratamento contra depressão, e que a filha também faz acompanhamento psicológico, justamente por vivenciar esse ambiente de conflitos entre os pais e também pela maneira como é tratada, possivelmente. Ela continua presa? A autuada pagou fiança, logo em seguida, a prisão em flagrante e já se encontra em liberdade. Inclusive, Oluares, nesse caso, a criança foi devolvida ao pai, enquanto a mãe estava sendo autuada. Mas o Conselho Tutelar precisa acompanhar essa situação, porque, como ela disse, ela tem problemas psicológicos, toma antidepressivos e o Conselho Tutelar tem que ajudar para preservar essa criança, a vida dessa criança, né? Isso. Possivelmente, o Conselho Tutelar já foi acionado pela Central de Flagrantes e fará o acompanhamento para ver a necessidade de uma alternativa para essa criança que não seja ficar exposta às agressões. Como está o balanço aqui na delegacia? Tem muitos casos, assim, chegando aqui para a senhora, delegada? Sim, são feitos diversos registros todas as semanas. Alguns deles já são encaminhados pela Central de Flagrantes com o autor da agressão preso. E nós percebemos um aumento desse número de registros com maior gravidade, com uma violência maior sendo infligida às crianças em especial. Muitas vezes, a gente percebe que os professores percebem o comportamento da criança na sala de aula e já comunica, tanto a polícia quanto o Conselho Tutelar. Mas os vizinhos que ouvem gritos de criança sempre, de socorro, criança chorando, é importante chamar a polícia para proteger as nossas crianças, né? Com certeza. Os pais, eles têm autoridade sobre os filhos, eles têm um dever legal e moral de educar os filhos, crianças e adolescentes, inclusive impondo disciplina e castigo, consequência. Mas há que haver moderação, porque a agressão física, ela não vai trazer educação nenhuma. A gente sabe que, normalmente, todos aqueles, grande parte dos que são agredidos, eles replicam essa violência na escola, com outros familiares ou durante a vida adulta. Como o caso chegou agora para a senhora, a senhora deve convocar novamente essa mulher, essa mãe, para ser ouvida? Sim, nós vamos interrogá-la e também verificar a possibilidade de um afastamento, né? Nem que seja provisório, enquanto ela se trata, para ter condições de cuidar bem da filha. Ok, doutora Kenny, parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve aqui em Anápolis, na DPCA, protegendo as nossas crianças. Parabéns pelo trabalho. Pois é, o Lóris, está vendo só a mãe, alegou para a polícia ter problemas psicológicos e, ó, estava batendo na filha de apenas seis anos, inclusive tentando enforcar essa criança e agora ela vai ser investigada pela Polícia Civil.